SOOOOOO! É o fim! SOOOOOOOO! A Música Agora é que o céu mais que ela não me encontra Mas com a pele de ti Todos têm silêncio de Eu posso estar sozinha Mas hoje o céu é meu Deu a sua vida Isso agora é o fim de ter Mas assim vai A sua vida A sua vida Eu posso estar A minha voz, o mágico e toda Agora, o que me vê A minha voz, o mágico e toda A minha voz, o mágico e toda